O objetivo é esse, classificação, nós sabemos que temos que ganhar o jogo, nós vamos para lá com esse pensamento, com esse intuito, mesmo a dificuldade que nós tivemos no primeiro jogo lá, mas já estamos acostumados, já sabemos o campo, sabemos o adversário, já jogamos três vezes com ele, e eu tenho certeza que esse jogo vai ser diferente, vai ser um jogo decisivo e nós vamos buscar os nossos objetivos. O que então fazer para até então bater um time imbatível para o Autos? Eu acho que imbatível é uma palavra forte, assim como falaram no estadual que nós não ganhávamos do Parnaíba, nós éramos freguês, aí eu falei que Tabu foi feito para ser quebrado, e agora não é diferente, Tabu é isso, é feito para ser quebrado, então por mais que nós tivemos essas dificuldades nesses três jogos, nós também temos condições de reverter essa situação, mesmo porque os três jogos que nós fizemos, se você analisar tecnicamente o jogo, foi totalmente diferente do que aconteceu, porque o futebol tem as surpresas dos gols, mas nós jogamos melhor nos três jogos, infelizmente nós saímos derrotados em uma e empatamos em duas. Até por conta das circunstâncias, esse é um jogo em que o Autos de maneira alguma pode errar, porque se levar um gol, vai ter que fazer no mínimo dois, não é professor? É, isso é questão de gols, praticamente todos os jogos a gente vem fazendo gols, que eu me lembro da última vez que nós não fizemos gol, não sei se foi contra o Flamengo, que foi 0x0, lá no estadual, lá atrás, por mais que nós sofremos derrota, nós fizemos gol, então eu penso que nós estamos conseguindo fazer os gols, o que a gente tem que saber é administrar o resultado, assim como nós saímos na frente, acabamos levando os gols, eu penso que se nós soubermos administrar melhor esse resultado, eu tenho certeza que a vitória vem. Professor, você acredita que talvez o principal problema do Autos é corrigir internamente, talvez nem é tanto o adversário, o fato de não acertar tanto aquele último passo, aquele capricho ali na parte final, talvez possa estar fazendo a diferença no jogo de domingo? Acho que internamente não tem problema, problemas nós não temos internos, nós estamos jogando bem, estamos criando várias situações, treinamos muito finalização, infelizmente na hora nós não estamos conseguindo acertar, são situações assim que é sujeito a erro dentro do futebol, mas o mais difícil nós estamos fazendo, que é criar, nós temos sempre no mínimo 4, 5 chances de conseguir concluir, estamos fazendo poucos gols, eu acho que quando a gente começar a acertar, conseguir fazer os gols, eu tenho certeza que a gente vai conseguir o objetivo. Além da finalização que tem que ser ajustada, professor, quais são os outros erros que o senhor está observando na equipe do Autos? Nós temos que ser um pouco mais agressivo, quando estivermos sem a bola, a marcação tem que ser mais forte, talvez até no campo adversário, para tentar roubar a bola no campo adversário e jogar lá no campo adversário, esse é um dos fatores que eu tenho cobrado bastante, apesar que são situações que a gente acaba vendo que o atleta quando ele consegue fazer o gol, é natural dele às vezes querer proteger o gol e acaba recuando um pouco, mas essa não é a nossa filosofia, esse não é o trabalho que a gente vem fazendo, por mais que a gente peça para eles, aquela vontade de ganhar o jogo acaba sendo natural do atleta voltar um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que esse jogo vai ser diferente, nós vamos conseguir fazer o gol e vamos permanecer jogando futebol com a bola no pé e não deixando o adversário chegar no nosso gol. Pode haver mudanças? Eu penso que a nossa equipe vem jogando bem, nós não estamos jogando mal não, não tem motivo para a gente mudar, nós temos que ter a tranquilidade na hora da partida, quando nós estivermos ganhando o jogo, saber administrar esse resultado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.